Eu não conheço outro lugar, é que eu preciso te gostar Eu não conheço outro lugar, é que eu preciso te encontrar A minha voz, a minha coração, minha esperança, minha salvação Nada mais me importa Nada mais me importa Nada mais me importa Nada mais me importa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL